Ela quer saber se o câncer é uma cura para o espírito. O câncer é uma doença que decorre de um processo de mutação das células que apresentam um DNA que não são da célula mãe. Tem células filhas que não seguem o DNA das células mães. É um erro na multiplicação celular. Mas eu não posso dizer que o câncer é uma cura para o espírito, porque animais têm câncer também. E os animais não estão sujeitos à lei de causa e efeito por expiação. Por que cachorro tem câncer? Um processo de prova. Por que um gato tem câncer? Um processo de prova. E fenômenos que não são da natureza das questões que dizem respeito à questão da doença mental, pode ser prova, pode ser expiação, pode ser missão. E uma pessoa ter um câncer não determina que seja um fenômeno obrigatoriamente expiatório. O mais frequente é que ele possa ser expiatório. Mas eu posso ter um câncer de caráter provacional e posso ter um câncer de caráter missionário. Pode. Eu posso ter alguém que, para deixar um exemplo, ela se despede da vida com uma estrutura cancerosa. Agora, o mais provável de acontecer é que seja um fenômeno de caráter expiatório. Agora, se ele é uma cura para o espírito, vai depender do paciente. Porque existem pessoas que, diante de um câncer, criam uma revolta, um ódio da vida, um ódio de Deus, um sentimento de desamor por tudo, caem num processo horrível. Não está curando. Porque o que faz a gente curar não é o sofrimento. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, o que cura o espírito é o bem sofrer. Daí que se eu experimento uma doença, uma situação difícil, um drama da vida, e eu não aprendo com esse sofrimento, eu não reflito, não me analiso, não procuro crescer com ele, ele não está servindo para o meu crescimento. Ele não está me sendo cura. E aí eu continuo doente. Eu não quero dizer que seja isso, mas a chance de repetir a prova é grande. Porque a pessoa acaba vivendo experiências desse tipo. Então, no caso dos homens, o câncer está vinculado ao processo de prova, de expiação e admissão. Já os animais que não possuem ainda livre-arbítrio, as circunstâncias do câncer são situações de prova, ou seja, não é uma situação ligada ao passado. Ela acontece com uma circunstância de aprendizado, o animal vai viver um câncer nos ossos, um câncer, sei lá, numa determinada área do organismo, como um fenômeno que não está ligado a uma raiz espiritual. A multiplicação celular falhou e ele entrou num processo cancerígeno. Não está ligado a uma obrigatória ascendência espiritual. E para o caso do homem, o câncer só será um processo de cura, como qualquer outra coisa, se nós associarmos a isso o bem sofrer. O mal sofrer nunca trará solução para os dramas humanos. O mal sofrer nunca trará solução para os dramas humanos.